Ia colocar essa bola pra frente, é o que ele fez aí ó, olha o replay! Essa aí dá pra colocar a culpa no campo não, viu? Olha a laxada da equipe do São Domingos, posição legal, bola batida! Tá lá! Carrega na tentativa do contra-ataco ali o Gleicinho, invade a grande área, perna direita, cortou no meio ainda o Gleicinho, antecipa aqui o Fernando, vacilou o Rodrigo, sobrou o Vini, bala, bateu, tá lá! E saiu o Ricardo, um dos artilheiros da equipe, olha lá a chegada do Vini, bala, boa jogada do Vini, carregou, pra fazer o terceiro, Vini, bola, tá na cara do gol, driblou o goleiro, Vini, bola! Vini, bola! Manda um três dedo lá do outro lado, inverta essa bola, pro esquerdinha, já deixa o primeiro, encara a marcação, chuta pro gol, que golaço! Gol! Deu o Peneira, chutou pro meio, a batida! Gol! Do Veracruz! Veracruz no contra-ataque ligou, e Cardinho teve a oportunidade, parou no goleiro, vem o Peneira, cruzamento, bola na área, é Senivaldo! Senivaldo! Gol! Tentando, quem sabe, elasticar ainda mais, esse placar, bola na frente, pro make, tá tranquilo pra ele, vem cruzamento, bola na área, Ricardinho de letra, que golaço! Gol! Homens da bola parada, pegam bem na bola, autorizado, vem o Palmeiras, vem o Diogo, Diogo bateu, golaço! Aposto de bola em mais uma oportunidade, é da equipe do Palmeiras, da Leão 13, com o Diogo, faz o levantamento, a bola vem na segunda trava, e sobe de cabeça! Tá lá! As três e meia da tarde, aqui mesmo, no estádio Gerson Emery, e no próximo final de semana, vai haver apenas, esta partida, vai na bola, Rafa? Vou na bola, porque tem ataque da equipe do Palmeiras, dominou, bateu, golaço! Tala!